Então galera, chegou a hora do musical de hoje no The Noite, e é com ele o sensacional Xande Avião! The Noite, Daniel Gentile e Comandante! The Noite, Daniel Gentile e Comandante! Onde tem que ser discreto, enxergar-se sentimento em corpo que, teoricamente, tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. Só faz o que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Seria o jeito certo, se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não bater simbite forte, onde tem que ser discreto, enxergar-se sentimento em corpo que, teoricamente, tinha que ser apenas um objeto. Quando um amante quer ser algo mais. Quando um amante quer ser algo mais. Como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Só mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Até a noite! Chega, vião! Obrigado, gente! Um beijo do comandante!